Música Olhando o campo lírico Aroma exalado Um toque na terra livre Caminho Paz, alegria, desfruto Eu Caminho, paz, alegria Eu desfruto Meu mundo Colorido Feitiços e magias Encobrem Meu espaço A chuva Sol, calor, frio Meu corpo ofegante Pede nesse Momento Envolvido nesse espaço Eu percorro Eu percorro São assim os meus dias A chuva Sol, calor e frio Meu corpo ofegante Pede Pede nesse momento Envolvido Nesse espaço Eu percorro É São assim Todos os meus dias Sou assim É Meu mundo Nesse paraíso É Assim que eu vivo Sobrevivendo ao meu paraíso Eu olho o campo lírico O aroma que exala O toque da terra Livre caminho É Na paz Na alegria Eu desfruto É Nessa paz Alegria Eu sempre Desfruto 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 Desfruto